A turminha do Artuzinho sempre brinca de virar um personagem do anime Dragon Ball Super por um dia no Roblox! E dessa vez, nós trouxemos essa brincadeira pro mundo do Ben 10! É isso aí! Vocês acham que vai ser legal, turminha? Com toda certeza, Artuzinho! Eu também acho que vai ser muito bom! Aí sim, o Artuzinho vai virar o Ben 10 clássico! E você, sozinha? Eu vou virar a Gwen! E você, Delfizinho? Eu vou virar o Vilgax! O Vilgax, Delfizinho? Ele mesmo! Ai, eu tenho medo dele! Vai ter medo de mim agora e tal! Mas eu vou virar o Ben 10 e vou ficar corajoso! Então vamos começar a brincadeira? Todo mundo escolhe o seu personagem aí! Eu já estou aqui na cidade de Ben 10! E agora, nós vamos nos encontrar pra começar! A turminha do Artuzinho tá toda pronta? Eu estou, Artuzinho! Eu também! Nossa, aquele Vilgax tá me dando um medo! Mas quando eu virar o Ben 10, eu vou ser o herói corajoso! É isso aí, Artuzinho! Eu posso contar pra brincadeira começar? Pode sim! Cuidado pra não perder, hein? Se vocês imitarem errado, vai perder! Uhum! 3, 2, 1... Valendo! Ah, Ben! Se transforma! A gente vai precisar! Eu vou tentar! É que eu tento virar algum alien e o Omnitrix problemático me dá outro! Ei, Nelson! Não, cuidado, Ben! Cuidado! Eu não vou te dar nada, Vilgax! Ah, então eu vou ter que tirar força! Eu vou virar o quatro braços! Ai, ai, ai! Virei o Massa Cinzenta! É, o seu Omnitrix tá descontrolado, Ben! Tá muito descontrolado! Mas foge, Gui! Foge! Foge! Aproveita que você é pequeno, vai! Eu vou ter que usar a minha inteligência pra fazer alguma coisa, deixa eu pensar! Eu posso entrar na armadura dele e destruir o sistema! É isso mesmo! E olha só o que eu posso fazer! Toma essa, Vilgax! Nossa, você tá usando os seus poderes! Aham, mas eu não consigo usar por muito tempo! Toma cuidado! O Vilgax é forte demais! É isso mesmo! Você, Vilgax, veio de outro planeta só pra pegar o meu relógio! Isso mesmo! Eu, Vilgax, conquistador de todos os mundos, irei pegar esse Omnitrix à força! Conquistador de todos os mundos? Não! Você não conquistou o meu ainda! Assim que eu pegar esse Omnitrix, você vai ver! Eu vou conquistar esse aqui, vou destruir ele todinho! Agora você tá frito! Literalmente! Porque eu sou o chama! Toma! Ai, só pode vir! Você tá, ó, fritinho mesmo! Ah, vem, garoto! Não vou aí, não! Eu vou é fugir, ó! Vou sair voando por aqui! Tô voando, tô voando! Agora eu tô fugindo! Agora ele vai vir atrás de mim! Não, não se preocupa, Gwen! Eu vou te proteger! Toma essa! Ah, fogo! Fogo! Vem, Abelgerson! Essa espada é muito forte! E Gwen, tem um problema! O quê? O Omnitrix tá descarregando! Tá todo descontrolado! Ah, não! Agora não! Isso não pode acontecer agora! Dá um jeito nisso! Eu virei o aquático, mas ele não faz nada fora d'água! Ah, não tem nenhum alien que você consiga se transformar? Eu não sei! O Omnitrix tá todo problemático! Eu tô vendo! Ai, virei um insectoide! Ah, não! Se você virasse o XLR8, seria muito melhor! Seria, seria mesmo! Eu preciso tentar! Você ainda acha que pode me derrotar? Eu tenho certeza que eu vou conseguir! Eu só preciso escolher o Allenser! Ei, vem! Vem aqui, vem aqui! Tô indo! Ai, sai de perto da minha prima! Ah, não! Já que o Omnitrix tá descontrolado, eu vou distrair ele e você tenta se transformar em algum alien, tá bom? Tá legal, tá legal! Vai lá, distrai ele! Vem atrás de mim, Vilgax! Já que você é tão bom assim! Vamos! Omnitrix, por favor, me dê um alien bom! Tá na hora de virar herói! Caramba, consegui! Consegui! Agora, eu tô muito rápido! Pega o Omnitrix aqui, ó, Vilgax! Pega, pega! Assim que eu pegar o Omnitrix, eu vou me vingar de todos vocês! Hum, não vai não! Vilgax, não pega ninguém! Só pega o cocô de neném! Ah, é isso mesmo, é? É isso mesmo! Bem, já te falei pra ficar longe! Mas ele vai vir atrás de mim! Não vai! Eu tô atrás dele, ó! Toma isso daqui! Fura cão! Ah! Ah, toma essa, Vilgax! Eu vou pegar esse Omnitrix à força agora! Ai, agora eu acho que eu preciso correr! Vem! Olha o que eu consegui! Você voa! Aham! Agora sim vai ficar tudo mais fácil, prima! Sim, agora sim a gente vence! E eu vou acertar ele! Vem cá, vem cá, vem cá! Ó, ó! Meus socos são muito rápidos! Ganhei! Ganhei! Consegui! Ganhamos, Gwen! Salvamos a cidade! Sim! Como sempre, o Ben 10 foi o melhor herói de todos! E a Gwen é a melhor heroína! É! Mas agora nós podemos sair da brincadeira sozinha! Aê! Finalmente! Ganhamos, ganhamos! Deófis em perdeu! Deófis em perdeu! Deófis em perdeu! Deófis em perdeu! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo! Como é que você se sente perdendo? Ó, assim, ó! Eu só perdi porque há dois contra um! Ah, é? Essa daí é a sua desculpa, é? É isso aí! Então você quer uma remanche? Eu quero! Olha, a brincadeira vai começar de novo, mas só eu e você então! Ah, tá bom! Ah, eu vou ficar de fora? É porque dessa vez vai ser um contra um! Ah, então tá bom pro Deófis em não ficar chorando, né? É, porque você é um chorão! Não, não sou não! Ó, três, dois, um, valendo! Tá na hora de virar herói! Ah, bem tênis, só gosta de perder o Omitrix! Fantasmático! Você não tem medo de fantasmas, viu, Gats? Eu sou o grande conquistador dos mundos! Você acha que eu tenho medo de um fantasminha? Eu acho que você tem sim! Olha só! Eu não tenho não! Bú, bú, bú! Ah, vem aqui! Ah, ele não tem medo mesmo, não! Então, bola de canhão! Garoto, não adianta você escolher aliens diferentes, porque sempre vai ser a mesma coisa! Eu sempre irei te vencer! E quem venceu na outra partida? Não interessa a outra partida, o que interessa é agora! Tá vendo como é que você é um perdedor? Olha só, você vai perder de novo, porque agora eu sou o Ben Wolf! Salveia! Derrotei, Sazinha! Mãe, já? Já derrotei! Esse meu alien é muito, mas muito forte! Ah, mas não era ele que tava falando que era porque era dois contra um? Pois é, com um alien só eu ganhei com o Ben Wolf! Ai, já me estranhei também! Nossa, que legal! É, eu sou um lobão! Nossa, eu nem te bati, mas é porque você encostou na minha garra! Gostaram da brincadeira, turminha? Sim! Ah, sim, ó! Gostei muito, não! Por que, amigão? É porque eu perdi! Calma! O importante não é perder ou ganhar! É se divertir! Ah, é verdade, Atuzio! Me diverti muito! Eu espero que os meus inscritos também tenham se divertido! E é isso aí! Tchau, rapaziada! Tchau, rapaziada!